51, 2, 3 é Freixo Oi, eu sou Geraldo Prado, sou professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Eu apoio Marcelo Freixo e voto em Marcelo Freixo. Marcelo Freixo representa a recuperação da dignidade da política no nosso Estado como representou na nossa cidade. Ele tem uma história de luta contra todas as formas de opressão. A opressão econômica, a opressão das milícias e uma história que se associa a todos os esforços que desenvolvemos coletivamente. É uma outra característica do Marcelo em busca da emancipação dos grupos e classes sociais vulneráveis do nosso Estado, da nossa cidade. Eu tenho muito orgulho, muita felicidade, muita alegria de estar ao lado do Marcelo nessa caminhada. 51, 2, 3 é Freixo 5, 3, th. 2, 3. Obrigado.